Essa solenidade específica para nós da Polícia Militar no segundo batalhão é muito marcante, muito simbólica, já que há 60 anos de atuação do batalhão aqui em Chapecó, não necessariamente da Polícia Militar, porque antes de 1961 não havia já a Polícia Militar aqui, mas estruturado como o batalhão a partir de 1961 e já são 60 anos de apoio à comunidade, da mesma forma assim como a comunidade apoia o batalhão, o batalhão da sustentação pré-desenvolvimento da dinâmica social aqui em Chapecó. O segundo batalhão ele acompanha as demandas de Chapecó, note que antigamente nós tínhamos uma cavalaria forte porque os bairros da periferia era um calçamento ou nem pavimentação tinha, então a modalidade de policiamento adequada era a cavalaria. Teve eventos aqui em Chapecó de assaltos, grandes assaltos, um especificamente foi na década de 90, em 98 especificamente, e essa demanda exigiu que nós implementassem um grupo especializado que foi o Tático, naquela época da fundação em 98, em razão da demanda surgida dos grandes assaltos que porventura poderiam acontecer aqui em Chapecó novamente. O batalhão, então, nessa comemoração especificamente, vai ser marcada por alguns atos. Uma delas é as condecorações, a entrega de medalhas dos 60 anos do batalhão, a entrega à corpo de tropa que também foi instituída e vai ser entregue essas medalhas. E o ponto, digamos assim, diferenciado, que é a entrega de 15 fuzis, mais as munições para treinamento e emprego, e esses fuzis vão ser distribuídos para cada guarnição de rádio-patrulha. Eu diria que Chapecó vai ser um dos poucos batalhões que todas as guarnições de rádio-patrulha vão estar equipadas com esse armamento. Esse mecanismo, esse diferencial de que cada guarnição tendo um fuzil vai dar um poder de enfrentamento, um poder de fogo maior. Criciúma aconteceu um fato, não seria bem nem interessante citar, mas Criciúma aconteceu um fato marcante e que isso acendeu a luz vermelha em todos os batalhões de uma possibilidade de que esses fatos possam ocorrer em outra cidade. Em razão disso, mais uma questão de acompanhamento das demandas, foi que houve a preocupação do comando em equipar, dar um poder maior de enfrentamento para essas guarnições que estão na linha de frente. Essa é a razão de equipar, da importância de equipar cada guarnição com um poder de fogo maior. É melhor ter e não precisar usar do que precisar e não ter esse equipamento. Então, com muita honra, eu convido toda a comunidade a participar, é um evento aberto à comunidade, no quartel Avenida Getúlio Vargas, 1965, Passos dos Fortes, às 9 da manhã, sexta-feira, dia 15. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto